O treinador está com muita esperança de poder contar com você. Você está com esperança de jogar essa próxima partida? Com certeza, né? O jogador trabalha para quando chegar o jogo, possa ser relacionado. E a expectativa está mais grande. Já passaram três jogos aí. O time, eu sei que, necessita de todos os jogadores à disposição. Falta alguns ser regularizados, mas eu acho que eu e o Roger somos dois jogadores que podemos, quarta-feira, estar entregando o gol. Agora, vocês que estão só treinando, vocês estão em uma condição melhor do que aqueles que estão treinando e jogando? Eu acho que fisicamente é um pouco melhor, né? Porque nós trabalhamos até um pouco mais que eles. Só que eu acho que com o trabalho com bola, eles já estão um pouco na nossa frente. Já estão três jogos aí nas costas. E nós já estamos fazendo trabalho físico. Mas acho que independente disso, a vontade de jogar é maior que a parte técnica e a parte física. Na parte técnica, o treinador também conta muito com você para ajudar aquele setor de criação de jogada. Tem muita responsabilidade por cima de você para esprear? Com certeza. Acho que só de estar vestindo a camisa de Santa Cruz, nós temos uma grande responsabilidade. Não só em cima de mim, mas todos os meus companheiros. Ele também está cobrando esse empenho dentro de campo. Acho que minha função é armar. E eu espero aí quarta-feira, se tudo der certo, se Deus quiser, poder ajudar o grupo.